Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje recebendo a visita da minha xará, Roberta. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui, gente. Ele é demais. Eu fiz os três cursos. Eu fiz o MDF, fiz o MAD, fiz a Essência do Ser. E, gente, eu estou apaixonada. Vocês têm que fazer. Venham fazer o curso logo. Legal, a Roberta, ela é daqui de Sorocaba, né? O nome dela, né? É. É o nome dela, Roberta, Roberta, é o nome, né? Já viu, né? Combina tudo certinho aqui. Nome bonito demais. A Roberta veio para cá, ela é daqui de Sorocaba, fez o curso junto com a gente. Se dedicou demais no curso. E olha aqui, olha o resultado da dedicação dela. Esses aqui são os três certificados dela, agora da turma de novembro. Eu acredito que você deve ser uma das primeiras alunas a concluir o curso agora em novembro, né? Sim. Então, a conclusão dela é do dia 19 do 11, né? Então, teve dedicando bastante. Afinal, são 63 horas aqui, mais 63 aqui, mais 10 horas aqui. São 130 e tantas horas a aula. Exato. E eu fiquei sabendo que você até emagreceu de tanto estudar. Sim, professor. Eu perdi dois quilos, inclusive. Só estudando, tinha dia que eu estudava 12 horas, tinha dia que era nove, tinha dia que era... E assim foi. Deixei de almoçar algumas vezes, perdi dois quilos. Mas, gente, valeu muito a pena. O aprendizado que eu tenho, né? Que eu recebi aqui é muito gratificante. Vocês têm que fazer esse curso. Mas e aí? Legal, obrigado, bacana você ter ficado aqui. E a prática, como que está? Você já tem atendendo? Já. Já atendeu alguém? Tem alguma experiência para contar para a gente? Já, já atendi assim. Estou atendendo meus familiares, né? Como cortesia, no começo. E já estou ganhando, graças a Deus. Já tenho marcado a próxima terapia, inclusive. E eu estou fazendo da melhor forma possível, como aprendi no curso e tudo mais. E assim, gente, fazendo cada cliente, cada cliente. E estudar o cliente. Esse é o principal. Eu acho que o que está me dando bem nisso é isso. É estudar o cliente. Como... Você já conhecia a gente há mais tempo? Conheceu agora, Roberta? Você já vinha me seguindo? Já, já vinha seguindo. Há quanto tempo você vem seguindo a gente? Faz um ano já. Um ano. E mudou alguma coisa da Roberta para a Roberta de hoje? Com certeza. Com certeza mudou. Eu não imaginava que eu iria até conseguir fazer esse curso, inclusive. Concluir, eu consegui. Eu estou muito feliz. E o que mudou, para falar a verdade, resumindo mesmo, mudou que eu sou... Hoje eu sou formada em reflexoterapeuta e tenho muitos conhecimentos, consegui... E sou uma pessoa mais feliz. Uau! Parabéns. Olha, é só o começo da sua história, né? Só o começo. Espero que você possa vir mais vezes aqui. Você e, aliás, todos os nossos alunos são sempre muito bem-vindos aqui. E eu quero saber da sua história. Está só começando. Você já fez um cliente faturado? Já. Já fiz. Qual é o sentimento de você... Tem alguns sentimentos aqui. Eu acho bastante importante, né? É aquele da gente fazer o trabalho e se sentir realizado pelo resultado obtido. Certo. É... O sentimento, gente, eu acho que o mais sentimento gratificante é quando você termina. É quando a pessoa começa assim e ela termina assim, sorrindo, e ela te agradece. Então, assim, lógico que é importante o dinheiro, com certeza. Mas o que mais agrega, assim, é saber que você diminuiu, tirou a dor do seu cliente. E isso não tem preço que pague. E na sua casa, parece que a sua mãe tinha uma dorzinha no joelho, como é que era? O joelho ou o homem? É, joelho. O joelho mesmo. Ela estava com muita dor no joelho, sempre reclamava, reclamava. E fui fazendo, fui fazendo. Gente, tá que tá. Tá quase pulando ali. Que legal. Pessoal, então, é isso. Obrigado, Roberta, por ter vindo. O espaço tá sempre aberto aqui pra você. Muito obrigada. Vem aqui e... Sucesso. Tô. Obrigada. Ai, que gostoso. O meu certificado, nossa. Muito, muito bom. Parabéns. Eu que agradeço, senhor, por tudo, viu, professor, Roberta. Foi maravilhoso o curso que eu fiz com o senhor. Foi maravilhoso conhecer o senhor, conhecer a reflexologia. A Vilma que tá gravando. A Vilma maravilhosa que tá gravando exatamente. E eu sou muito grata a todos vocês, tá? Ah, e a Roberta também falou, toda a nossa equipe, né? Que dentro do curso, também tem um curso de marketing que você esteve aproveitando pra poder conhecer sobre o Google o meu negócio, saber expandir o seu trabalho. É importantíssimo. Sem ter que gastar dinheiro com propaganda. Sem gastar nada, gente. Sem gastar exatamente nada, você consegue expandir o seu negócio. E... Então é muito importante. Muito importante. Isso tem no curso. Eles explicam certinho, certinho. E você consegue fazer isso de graça. Isso. Legal, pessoal. Olha, e pra quem tá gostando, se inscreve no canal. Aqui abaixo tem as teclas aqui pra se inscrever no canal. Segue a gente no canal. Deixa aquele joinha. E deixa um comentário. Deixa um comentário. Vem pra cá, valeu. Vem prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.